Bom, bem-vindos e bem-vindas, essa é mais uma iniciativa da Rede do Legislativo Sustentável, uma parceria entre o Tribunal de Contas da União, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a ALERJ e demais instituições que compõem a RLS. Esse bate-papo de hoje vai tratar sobre boas práticas na prática do poder legislativo. Essa iniciativa faz parte do Mês da Sustentabilidade, uma série de encontros que vão abordar o tema da sustentabilidade sobre diferentes aspectos da gestão pública. E para falar de agenda ambiental, eu vou chamar a Geisa Rocha, que é coordenadora do Fórum de Desenvolvimento, que movimenta o Rio de Janeiro inteiro e para além do Rio, outros estados, porque eu estou sempre acompanhando ela por aqui, porque as iniciativas que a ALERJ tem desenvolvido dentro da agenda de sustentabilidade são inovadoras e envolvem também, além de outros aspectos ambientais e sociais, econômicos e da mudança cultural, como eu mencionei. Bom dia, Geisa! Compartilha com a gente a sua boa prática de sustentabilidade. Bom dia, Dani, Danilo, Gessilda, Uirá. Bom dia aos nossos tradutores aqui de Libras, que tornam essa troca mais acessível. Para mim é sempre uma felicidade estar com vocês para poder beber na fonte, mais ouvir até do que falar. Mas a gente tem boas notícias aqui do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa, a gente está em processo de mudança para o novo prédio, já tinha contado, já tive a oportunidade de contar no Café com PLS há uns meses atrás desse processo que está acontecendo. A gente está concentrando as atividades da Assembleia de três prédios para um prédio, e um prédio muito mais moderno, já com vários dispositivos e mecanismos que colocam a sustentabilidade em dia e que são muito mais difíceis de serem implementados numa construção mais antiga, histórica, enfim, como é o nosso Palácio Tiradentes, que vai continuar incorporado aqui ao conjunto de prédios, mas assim sendo um espaço de memória e de celebração do trabalho do Poder Legislativo aqui no Estado do Rio de Janeiro. A nossa boa prática nesse processo de mudança é justamente um olhar para a questão cultural. Aproveitando que a gente está numa nova perspectiva, novos móveis, novas instalações, a gente está terminando o processo de licitação das novas lixeiras, copiando uma boa prática que a gente observou no TCE, que é nosso irmão, está aqui próximo e já tem uma agenda super engajada também nessa questão da sustentabilidade e a nossa ideia é acabar com as lixeiras de conforto. O que é lixeira de conforto? É aquela lixeira que ficou do lado da nossa mesa e a gente vai ali só dispensando tudo que, enfim, é resíduo aqui do dia, da atividade e às vezes a gente vai misturando copinho de café com restinho de café, papel, quer dizer, inviabilizando a reciclabilidade dos produtos que a gente às vezes na licitação está lá olhando se são não recicláveis, mas na nossa atividade a gente acaba inviabilizando essa reciclabilidade. Então, a partir do momento que todo mundo já estiver aqui, a gente está agora no momento de transferência dos gabinetes, dos deputados do prédio que é anexo ao Palácio Tiradente para o nosso, que a gente já está chamando aqui carinhosamente de alerjão, porque era a sede do Banerj e era chamado do Banerjão, a gente está justamente fazendo esse trabalho de montar um planejamento envolvendo vários setores da casa para que no momento em que essas lixeiras cheguem aos locais em que elas serão instaladas, a gente possa chegar com informação, chegar com o processo de sensibilização, contando para as pessoas que estão ali naquele espaço de trabalho qual é a mudança que a gente está querendo promover e aí fazer um processo de negociação, que é um processo de negociação com os nossos hábitos antigos, mas que podem ser mudados a partir de uma percepção de que eles de fato contribuem para que a gente possa ter resíduos limpos, que possam ser encaminhados para reciclagem e possam contribuir com essa agenda e com uma determinação, o lançamento do Recicla RJ, que rolou semana passada, no mês do meio ambiente, pelo governo do estado, a partir do trabalho da Câmara de Reciclagem. A Câmara de Reciclagem foi formada há mais ou menos um ano por órgãos do executivo, associações de recicladores, de catadores e o legislativo participa aqui pela ação do fórum também, justamente para debater quais são as questões legislativas de incentivos que já existem, já estão lá asseguradas por lei, mas que havia muito desconhecimento de colocar na prática isso, então conseguiu-se aí que a Junta Comercial reconhecesse o papel das cooperativas e a desburocratização do processo de inscrição delas, a gente já conseguiu também que mais empresas de reciclagem fossem incorporadas aí ao incentivo que já existia no estado do Rio de de Janeiro e com tudo isso, né, essas instituições assumiram compromisso de aumentar aí os níveis de reciclagem do estado do Rio de Janeiro. Então, o legislativo já está incorporando esse processo, acompanhando de perto e principalmente pensando de que forma, agregando tecnologia, né, e podendo se relacionar com as iniciativas que estão sendo promovidas pelas instituições aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente também possa se engajar e ganhar velocidade. A FEComércio e a FIRJAM, a Federação de Comércio e a Federação de Indústrias, participam também desse grupo de trabalho e além de uma associação chamada Rio Indústria, que também mobiliza aí vários sindicatos ligados a plásticos e outros materiais, justamente para que a gente possa pensar junto. Como é que a gente faz para colocar tudo isso em prática, para que cada um dos setores assuma a sua responsabilidade e possa contribuir nesse processo, dialogando, né, com quem está na ponta, né, criando também um processo aí de inclusão social, de dar mais dignidade a esse trabalho, que é um trabalho de alto impacto, que é dos catadores, né, mas que não precisa ser deles diretamente lá nos lixões, mas no processo muito anterior, que é justamente quando cada instituição reconhece que ela tem como destinar esse resíduo para essas associações, para essas cooperativas e elas fazerem o trabalho delas de forma muito mais estruturada. Além disso, a gente tem um processo interno também de manutenção da atualização da nossa agenda ambiental, sempre trazendo tudo que a gente vai conquistando a cada dia, seja por meio de resolução, por meio de uma decisão da diretoria geral, por exemplo, ou apresentando todas essas iniciativas que tornam o nosso prédio novo mais sustentável, a gente vai incorporando nessa agenda ambiental e deixando lá disponível a todos que queiram conhecer um pouquinho mais a agenda da LERJ, conhecer um pouquinho mais dessas ações, mas também que possam também inspirar outros que estão chegando, né. No ano passado, um pouquinho antes da, assim, do fechamento, né, a gente conseguiu fazer um processo de convencimento de 20 câmaras municipais aqui do estado do Rio de Janeiro para elas aderirem à rede legislativa sustentável, acho que foi um grande ganho, mas era um processo ali de transição, então a gente tem esse desafio, né, de agora, nessa nova gestão dos parlamentos municipais, do próprio prefeitura, trazer ao conhecimento delas que a gente integra, o Rio de Janeiro e até de forma pioneira, trazendo, assim, mobilizando, né, todas as câmaras municipais, a gente pode ganhar muita velocidade trocando informação, né, alimentando essa rede que é tão potente, tão poderosa. Queria aproveitar também para parabenizar essa iniciativa do Senado Federal em relação à questão das mulheres vítimas de violência, porque se tem uma coisa que a gente observa no dia a dia e houve um crescimento muito grande aí do feminicídio e da violência doméstica, dado essa condição das mulheres e seus maridos, enfim, terem ficado em casa nesse período aí da pandemia, o aumento do desemprego, é que a questão da vulnerabilidade econômica, ela está totalmente relacionada ao processo de violência doméstica. Então, a dependência econômica do parceiro, muitas vezes, faz com que essa mulher decida ficar e continue vulnerável à violência, enfim, às vezes até escalando isso para a morte. Então, pensar de que forma a gente pode entregar uma alternativa para essas mulheres, para que elas possam se sentir mais seguras e possam sair dessa condição de violência, tirar os filhos e acabar com esse ciclo, que é um ciclo muito, enfim, que a gente nunca sabe qual é o momento que ele vai escalar até uma questão mais séria, é muito fundamental. E eu tenho até curiosidade, assim, mais para saber como é feito esse processo, porque também acaba sendo a questão da violência muito silenciada, né, e muito deixada de lado, como se declara isso, né, e como a gente pode, então, fornecer esse apoio e essa ajuda. E eu espero muito, assim, sinceramente, que a gente possa também olhar para essas iniciativas e criar formas de se inspirar nelas, né, de trazer isso para a nossa realidade no dia a dia, do nosso trabalho administrativo. Então, só fechando aqui, porque ainda tenho mais um minutinho para fechar, eu acho que pensar, deixar sempre atualizado um registro, isso é fundamental, a gente foi descobrindo no nosso processo, na nossa boa prática, que é preciso que a gente registre cada vitória, cada passo. O PLS é o passo seguinte, que a gente vai começar agora, tão logo a gente consiga concluir a mudança dos gabinetes para cá, porque aí a gente já vai ter aí a possibilidade de medir o impacto que a gente gera numa nova realidade e o trabalho também de engajar os demais, trazer para junto, dialogar e, principalmente, inspirar. A gente precisa dessa inspiração no dia a dia, porque os timings são diferentes, mas eles ajudam a gente a estar junto, ajudam a gente a respirar e pensar assim, tem jeito e a gente está dando um passo e a gente está reconhecendo os nossos passos e, principalmente, ajudando outros que estão um pouquinho mais atrás a virem junto com a gente. Então, obrigada aí, Dani, por essa oportunidade. Eu é que agradeço, porque cada vez que a gente escuta sobre a agenda e a mobilização daquilo que vocês estão desenvolvendo, é como você falou, é inspirador. E a gente só consegue ter acesso a essas informações, Geisa, porque você é uma excelente comunicadora. Tudo que você faz, as suas ações que vocês desenvolvem, vocês comunicam. E aí, isso gera, isso dá visibilidade. Eu acho que, quando a gente trabalha com sustentabilidade dentro da instituição pública, o importante é dar visibilidade àquilo que a gente está desenvolvendo. São pequenas ações que inspiram outras câmaras, outras assembleias, outros tribunais de contas dos estados, nos municípios, longe, de norte a sul. Essa é a experiência que a gente tem vivido, vivenciado, dentro do trabalho da rede. Porque, quando a gente consegue comunicar as nossas boas práticas, como a gente está fazendo aqui, contando as experiências de vocês, que estão aí no Brasil inteiro, tendo a possibilidade de tocar quem está lá no Tribunal de Contas do Estado do Acre, ou quem está lá no Rio Grande do Sul, ou quem está lá na Bahia. Isso tudo traz um processo de mobilização e de engajamento que, talvez, se nós estivéssemos sozinhos, a gente não conseguiria comunicar e nem inspirar. Eu estou aqui com uma rodada de perguntas, Geisa. Eu vou ler aqui, só um minuto, por favor. O Vitor Guerra perguntou, gostaria de saber se houve impacto da pandemia e do teletrabalho no avanço de uma agenda da sustentabilidade. Eu acredito, assim, na verdade, a gente está sendo obrigado a rever uma série de conceitos. A pandemia, ela trouxe, inclusive, o questionamento da necessidade da presença completa. Você conseguiu estabelecer sistemas de trabalho à distância que funcionam. Então, também incorporar isso no dia a dia, no pós-pandemia, entendendo que você consegue estabelecer novas práticas, e isso gera, na ponta, mais economia para atividade, é algo que passa a ser considerado. E era algo que não estava na nossa agenda, não era possível. A gente sempre estava pensando na perspectiva do retorno de todo mundo atuando aqui presencialmente. Então, na verdade, eu acho que a pandemia, ela trouxe outras perspectivas para a gente pensar e incluir na agenda. Mas, no ritmo, principalmente na questão que a gente estava no processo de mudança, acho que foi até ajudou a gente a conseguir arrumar a casa enquanto as coisas estavam acontecendo. Então, enfim, com tudo que a gente tem vivido, com todas as dificuldades de deslocamento, ela traz aí a possibilidade de a gente refletir mais sobre o nosso papel com o meio ambiente. E trazendo a perspectiva que a Dani trouxe social bastante nessa nossa conversa, mas o ambiental aí na pandemia falou alto. Estamos nos nossos minutos finais. Qual é o recado da Alerj para uma agenda sustentável? Qual é o que você destacaria de uma boa prática na prática? É a gente olhar para o que a gente está fazendo. O exemplo lidera, leva as pessoas a tomarem novas atitudes. Então, antes da gente pensar nas normativas, no que a gente precisa colocar para fora, é que os outros têm que fazer. A gente tem que olhar para a gente e para o que a gente consegue tornar possível no nosso ambiente. Acho que a frase melhor é o que você tem feito pelo seu ambiente. Quando a gente pensa nisso e podendo expandir para toda a instituição, eu acho que isso inspira e faz a gente continuar na luta. Tchau. Obrigado.